Olha, eu tenho aqui uma mensagem que acabei de receber, que acho que eles estão na Figueira da Poz, na Vila Galé. Eu acho que quem pode, enfim, apimentar este romance, Magui e Corsair e Llan Norris, se quiserem, podem ir ao mais recente hotel do Vila Galé, que fica ali mesmo em frente à praia, na Figueira da Poz. Que é o Vila Galé Collection. Ah, não. Collection. Eu acho que está ao nível deste casal da Fórmula 1. Adoro a Figueira da Poz. Um beijinho para a Figueira da Poz. Figueira, Figueira da Poz. A Vila Galé inaugurou mais um hotel no centro de Portugal. Na Figueira da Poz, o grupo Vila Galé continua a apostar na recuperação do património histórico. Totalmente renovado e na primeira linha de praia, o hotel Vila Galé Collection Figueira da Poz promete uma estadia memorável. A Figueira da Poz. Caro Jorge Vila Dalman, a Figueira agradece reconhecido este investimento. É uma honra para a Figueira e é muito importante e significa muito esta vossa aposta, esta confiança em nós. Esperamos que tenha desenvolvimento, esperamos que tenha desenvolvimento, mas sinceramente é isto que mais queremos. É quem tem a qualidade máxima e provas dadas nesse aspecto, reconheça que esta é uma terra em que vale a pena apostar. E todos nós diz-se que não vale a pena agradecer. Vale, vale. Quando não se cumpre o dever, critica-se. Quando se cumpre, agradece. Nós temos vindo a espalhar-nos no território. Nós temos hoje 32 hotéis em Portugal. Depois temos mais 12, um em Cuba, um em Espanha, 10 no Brasil. Mas neste momento temos em construção mais 8, de modo que dentro de um ano somos 52 hotéis. Mas a Figueira, eu acho que tem todas as condições para ser revitalizada. Disse ali na conferência há pouco que era um viciado pela recuperação do património. Sou, adoro, adoro. É muito sofrido, é muito trabalhoso. Mas depois chega-se ao fim, tem-se um prazer tão grande em ver as coisas prontas. Até este que foi feito tem 5 meses, isto foi tudo mudado porque as casas de banho, as áreas públicas, as áreas de serviço, o pessoal levou uma volta no planeta. E depois chegamos ao fim, yes! É uma marca conhecida, é uma marca hoje internacional. Vai não só qualificar a oferta da Figueira da Foz, acrescentar valor àquilo que já são hoje as nossas estruturas de alojamento. Tem um circuito próprio, o cliente Vila Galé, que hoje está espalhado por dezenas e dezenas de unidades em Portugal e sobretudo no Brasil. O que significa que são bons indicadores para projetar a Figueira da Foz e acrescentar valor. É um impacto muito positivo para a região. Seguramente que sim, não só para a Figueira da Foz, para a própria região centro. O Vila Galé já é um grupo que está instalado no centro de Portugal, tem várias unidades hoteleiras no centro de Portugal. É um grupo que tem unidades no país inteiro. É de facto um grande upgrade para a Figueira da Foz e para nós, para a marca Portugal, que conta com mais um parceiro. Nós só estamos bem quando toda a gente está bem. E aí é que temos um destino que toda a gente gosta. Música Música Amém.